Na minha caminhada, obstáculos na estrada Mas enfim, como sou? Mas estou envergonhada Com as cores que morrem Mas não vou ficar calado No conforto ou no lotado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Tantas coisas acontecer É preciso dar um jeito, meu amigo As crianças são levadas Pelas mãos de gente grande E me trouxe até agora Me deixou e vou me parar Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta É preciso dar um jeito, meu amigo 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 É o seu dano, eu tomei